Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, a minha produção de crochê. Encomenda e pronta entrega. Vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho. Eu sentei aqui, gente, pra arrematar alguns fios. Vocês sabem, né, que a pessoa aqui deixa pra arrematar tudo no final? Vocês já me conhecem. Então, eu deixei pra arrematar todos os fios e eu pensei, por que não gravar um vídeo mostrando todas as peças e a minha maior pronta entrega? Gente, vocês sabem que eu trabalho por encomenda, começando agora a trabalhar com pronta entrega, né, porque eu vou gravando os passo a passo pro canal e vou ficando com as pronta entrega, né? E tem muita aula, gente. Nova chegando aqui no canal, né? Muita novidade, então aguardem. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai ser notificado e vem correndo aqui assistir o vídeo, né? Porque tem várias dicas legais, gente. Então, eu vou começar mostrando pra vocês as minhas peças aqui que são encomendas e que são... E depois eu mostro a minha pronta entrega. Eu acho que assim vai ficar melhor. Ou então eu vou mostrando aleatoriamente, né? Eu vou mostrando um por um e vou falando pra vocês. Isso é encomenda, isso é a pronta entrega. Então, se você gostar desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui abaixo o seu comentário falando Isabela, eu amei esse tipo de vídeo. Traz mais vídeo como esse. Eu quero começar a trazer vídeo de produção do mês, gente. Porque, né? A gente vem compartilhar e trocar dicas aqui nos comentários e um ajudando a outra, né? E assim a gente vai sempre crescendo. Gente, eu vou começar mostrando pra vocês esse maravilhinho aqui. Olha só, gente. Olha que coisa linda. Eu quero que vocês me falem também aqui abaixo nos comentários. Porque geralmente aqui no canal eu faço vlogs e não apareço tanto, né? Nas videoaulas vocês já sabem que eu não apareço. Mas nos vlogs eu às vezes apareço, às vezes não apareço. Mas se você gostar desse tipo de vídeo assim, que eu tô aparecendo, falando com você, olhando pra vocês, né? Porque eu tô aqui olhando pra vocês. Olhando pra câmera. Mas pra mim é como se vocês estivessem aqui todos me vendo pessoalmente, né, gente? Então, se você gosta assim desse vídeo que eu vou mostrando as peças assim, né? Ou se você prefere o vídeo que eu coloque as peças assim sobre a mesa igual tá aqui, menina. Gente, essa mesa está maravilhinda. Estou muito orgulhosa. Ou se vocês querem que eu bote assim, né? Todas em cima da mesa pra vocês irem vendo e falando os detalhes. Gente, a maioria dessas peças aqui, ó, só tem duas peças que ainda não tem o vlog de crochê delas. Porque não tem a vídeo-aula. Mas, esperem, aguardem um pouquinho, porque eu estou me organizando pra gravar a vídeo-aula de todas essas peças. Já estou fazendo outras peças piloto pra também gravar a vídeo-aula pra vocês. Então, tenha só um pouquinho de paciência, porque eu consigo. Então, gente, olha só. Que coisa linda esse tapete, minha gente. Já tem vídeo-aula desse tapete aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, pra vocês conferirem a vídeo-aula dele. Ficou super lindo. No vlog eu passei peso, valor, medida, tudo com detalhe pra vocês. Então, gente, esse tapete aqui, ó, o valor dessa peça eu vendo por 45 reais. Se for o jogo completo, tem um desconto, claro. Se for pra vender o parzinho, esse aqui eu tô com o tapete menor e a passadeira. Ainda falta fazer mais um tapete pra formar o joguinho de cozinha. Então, só uma peça assim eu vendo por 45. Se for os dois tapetes, eu vendo por 80 reais o par. Vou colocando aqui, porque tem bastante peça. A passadeira dele, gente, tá aqui, ó. Deixa eu colocar esses tapetes aqui, pra pegar aqui essa passadeira. Que ficou muito linda, minha gente. Vou fazer assim. Vou colocando desse lado os que eu ainda não mostrei. E aqui eu vou colocando os que eu já mostrei pra vocês. A passadeira, ela ficou assim, gente. Olha só. A passadeira, ela ficou enorme. Essa minha passadeira, ela ficou com o tamanho, ó. De 1,23m por 48cm de largura. Então, ela é pra fazer o joguinho de cozinha, né? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer a aula. Vou fazer a aula, não. Já fiz a aula da passadeira, já fiz a aula do tapete menor. Eu vou fazer outro tapete igual a esse, pra ficar as três peças, né? Pra colocar na pronta entrega. Eu ainda vou fotografar, gente, porque eu acabei de fazer a videoaula. Mas já vou fotografar e vou mandar pra uma cliente, porque eu acho que ela vai amar. Ela gosta bastante desses joguinhos assim de cozinha. Fiz também esse aqui, gente, olha. Esse daqui é o jogo de banheiro Sofia. Como eu falei pra vocês, aqui é pronta entrega, né? Esse jogo de banheiro aqui, ó. É um jogo de banheiro que ele é cinco peças. Caixa acoplada. Porta papel. No vlog, eu também passei os valores de tudo. Peso, tudo com detalhe pra vocês. Porta papel. Porta papel. Aqui, gente, é a tampa do vaso, ó. Ficou assim. As peças, elas ficam bem retinhas, gente. Como eu tô mostrando assim, pode ser que vocês, né, vejam aí. Mas fica bem retinha. Tampa do vaso. Esse aqui, gente, esse tapete, ele é um sucesso. Se você ainda não fez, faça, porque você vai vender bastante. Esse tapete aqui é o tapete Sofia, né? Esse jogo de banheiro que eu tô mostrando pra vocês. Já tem a videoaula de todas as peças. É o jogo de banheiro Sofia. Olha só, gente. Só um tapetinho desse é 40, 45 reais. Nessa faixa de valor. Ficou com um tamanho de 71 centímetros, se eu não tô enganada. E fiz também o tapetezinho, ó, de encaixe do vaso. Olha que coisa linda, gente. Fica muito bonito. Vale muito a pena fazer esse jogo. Esse jogo aqui, ele ficou, contando o valor de cada peça, ficaria por 190 reais. Mas eu vou vender ele por 180 reais. As cinco peças, 180 reais. Essas peças aqui, agora, que eu vou mostrar pra vocês, olha só. Gente, olha que coisa mais linda, gente. Ele tava dobrado, aí fica assim, um pouco amassadinho. Mas fica bem retinho também, hein? Esse tapete aqui, esse jogo aqui, gente, é o jogo de cozinha ester. Olha só. Tá amassado, né? Como eu falei pra vocês, aqui é uma encomenda. Eu aproveitei que a minha cliente, ela não veio buscar ainda, né? Porque ela vai vir a próxima semana. Então, eu já fui gravar o vídeo pra vocês, né? Antes de entregar. Porque aí ficava mais... Ficavam as peças aqui, né? Quando a gente tem a peça pra mostrar, eu acho que fica melhor. Então, esse daqui é uma encomenda. Que foi dois tapetes, né? Tá aqui. Os dois tapetes. A passadeira. Gente, olha. Ficou enorme a passadeira também. Olha só que linda. Essa combinação de cores, minha gente, é muito linda. Eu tô apaixonada. De verdade. Esse jogo aqui, ele ficou por 170 reais. Esse jogo, gente, vocês podem vender entre 170, 180. Esses valores são os valores que eu vendo. O valor vai depender aí da sua mão de obra, do tempo que você passa, né? Pra fazer. De quanto você consegue vender na sua região. Porque como eu falo nos vídeos, não adianta você botar um jogo aqui, um jogo desse aqui. Se eu botar esse jogo aqui pra vender na minha cidade, né? 200 reais, 220 reais. Eu vou até conseguir vender. Só que vou demorar mais. E vai ficar a peça lá parada. Não vou conseguir vender rápido. E não vou conseguir vender muitos. Então, 170 reais é um valor que eu consigo vender. E eu consigo lucrar bem, né? 170, 180 reais essa faixa. Ela comprou essas três peças. Eu dei essa peça aqui, ó. De brinde pra ela. Igual eu falei pra vocês num vlog. Que foi um tapetinho a mais. Porque essa minha cliente, ela já me comprou várias peças. Então, vale a pena a gente agradar o nosso cliente. Um tapetinho desse, avulso, eu vendo por 45 reais. Certo? Se for o parzinho, eu vendo por 80 reais. Então, esse jogo aqui é 170. Esse aqui é um brinde pra ela. Ela também me pediu essa capa aqui, ó. Pro garrafão de água. Gente, eu tô muito apaixonada. Em breve vai ter videoaula dela aqui no canal. Vocês me pediram. Eu vou gravar. Olha só que linda. Fiz aqui com essas florzinhas que ela tá vendo. Que já tem videoaula aqui no canal. Fiz ela assim. E eu amei. É uma encomenda, né? Essa daqui, gente, dá pra vender entre 70 e 80 reais. Esse aqui eu vendi com 70 reais. Já tá uma pilha bem grande aqui, né? Eu vou colocar aqui mais pra frente. Pra ir colocando aqui ao lado. Fiz também uma outra capa, gente. Que foi essa daqui, olha. Gente, olha que mimo. Essa daqui é mais simples. Fiz assim, todo no ponto leque, né? Em relevo. Coloquei essa flor aqui, que é a flor viciada em crochê. Essa flor já tem uma videoaula dela aqui no canal. E fiz assim, essa versão mais simples. E eu amei, gente. Eu quero fazer assim pra minha casa também, né? Porque eu quero minha casa cheia de crochê. Então, gente, aqui é uma encomenda também. Essa encomenda aqui, ó. Foi junto com esses tapetezinhos aqui que eu vou mostrar agora pra vocês. Essa capa aqui, gente. 55 a 60 reais. Uma capa de galão dessa. Essa daqui eu vendi por 55. Essa daqui é da mesma pessoa desse jogo aqui, ó. Esse jogo eu tava na minha pronta entrega. Olha só, gente. Esse tapete é muito fácil. Rápido. Econômico. Gente, é muito lindo. As medidas tem nos vlogs. Essa passadeira ficou enorme. Eu acho que ela ficou com 1,30m. Se eu não tô enganada. Olha só. Ficou enorme. Esse jogo aqui é um jogo retangular, né? E também é muito em gosto, gente. Ficou um tamanho muito bom. É o tapete, a passadeira e os dois tapetinhos menores, ó. Dois tapetes como esse. Esse jogo aqui, gente, também 170 reais. Ó, tá aqui o outro tapetinho. Então, aqui também é encomenda, né? Pronta entrega. Esse jogo do banheiro Sofia é pronta entrega. E aquele verde que eu mostrei pra vocês no começo é pronta entrega. Esses outros aqui são encomendas. Gente, um outro tapete... A pessoa fala demais, né, minha gente? Ai, gente, assistam o vídeo até o final. Porque isso ajuda bastante o canal, né? E eu fico super feliz e venho gravar mais pra vocês. Gente, um outro tapete. Que é o meu queridinho. É o meu tapete favorito do momento. É esse aqui. Eu já tive um tapete... O meu outro tapete favorito do momento tava sendo aquele tapete bumerangue, né? Que é o tapete rápido e econômico. Que é um dos primeiros tapetes que eu gravei aqui no canal. Que eu tenho vídeo aula dele. E, gente, eu fiz muito tapete daquele. Muitas combinações diferentes. Degradei, cores... Gente, fiz uma infinidade de cores com ele. Era o meu queridinho. Mas esse aqui eu confesso pra vocês. Que esse e aquele primeiro que eu mostrei pra vocês, aquele verde, é os meus queridinhos de momento. Eu quero fazer só esses modelos, minha gente. Porque ele é muito econômico. Gente, é muito rápido de fazer. E olha só o tamanho. Fica maravilhoso. Olha que lindo. Esse tapete aqui tem vídeo aula aqui no canal. Uma unidade desse tapete, R$45. Vocês estão observando que os meus tapetes estão entre R$40 e R$45. Mas eu quero fazer uma coleção de tapetes, né? Aí, inspirada na minha amiga Jaque. Que ela gosta muito de trabalhar por coleção, né? Eu gosto de trabalhar por produção, mas coleção é nome chique, gente. Fica lindo, né? E fazer vários... Eu sempre falo pra vocês que eu quero fazer uma coleção. Porque coleção significa vários modelos da... Vários modelos não. O mesmo modelo de várias cores diferentes, né? Porque aí vai dar ideia pra vocês. Então, esse aqui eu fiz pra pronta entrega. Que foi os dois tapetes. O outro tapete tá aqui, ó. E a passadeira, gente. Eu vou abrir aqui. A passadeira, olha só, gente. Que lindo. Ficou assim com os desenhos. Também fiz vlog dessas peças. Essa peça aqui tava na minha pronta entrega. Mas acabei de vender, gente. Então, eu sou aquela pessoa que eu tenho um pouco de receio de fazer muita peça pronta entrega. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, gente. Então, quando eu vejo que eu tenho muita peça, eu fico aperreada. Eu quero vender logo. Agora eu estou trabalhando mais esse meu lado, né? Por quê? Tem muitas clientes que gostam de chegar e ter aquele produto à pronta entrega pra ela escolher. Tem cliente que não gosta de esperar. Eu vou passar tantos dias pra te entregar esse tapete. Ela não quer esperar. Às vezes vai receber uma visita. Outras vezes vai dar um presente. Que é naquela hora. Então, é muito bom ter pronta entrega por isso. Então, tá aqui o outro tapete, né? Esse jogo aqui, gente. Cento e oitenta ou cento e setenta. Fica nessa faixa. Esse aqui, eu vendi a minha cliente por cento e setenta reais. Então, isso aqui era uma pronta entrega, né? Como eu falei pra vocês, minha maior pronta entrega. Era uma pronta entrega que já foi vendida. Tô esperando ela vir buscar também. Também tem esse... Vou mostrar logo esse aqui, gente. Olha só. Esse tapete aqui, ele é igualzinho ao tapete verde que eu mostrei pra vocês. Daquele jogo de cozinha aqui. Que era uma pronta entrega e que eu vendi. Então, ele é igual, ó. Ficou o mesmo tamanho, só que é nessa cor melancia. Esse daqui, eu vou vender ele por quarenta reais. Tá aqui só ele. Ele não fiz o pazinho. Eu fiz ele individual. Então, eu vou vender ele por quarenta reais. Poderia vender por quarenta e cinco, né? Porque entre quarenta e quarenta e cinco. Mas esse eu vou vender por quarenta reais. Tem também, gente, essa peça aqui que eu ainda não gravei a videoaula. Mas aguardem que em breve vai sair. Eu até já fiz o vlog dele. Gente, olha que lindo esse tapete. Ele ficou bem grande. Eu acho que ele ficou com oitenta centímetros. Se eu não tô melhorando. Se eu não tô melhorando, setenta e cinco, oitenta centímetros. Fiz com essas flores aqui. Aguardem. Em breve vai ter, sim, a videoaula dessa peça. Vocês me pediram bastante. E, gente, esse tapete, eu só tenho ele mesmo. Não fiz o parzinho. Porque eu fiz como uma peça piloto, né? Pra ver se eu gostava do resultado. E esse tapete, eu, no momento, vou vender ele por sessenta reais. Porque ele é um tapete com flores. Olha só. Bem trabalhado, né? Então, sessenta reais esses tapetinhos aqui. Esse não. E esse, né, gente? Tem também, ó, mais um tapete aqui. Mais um jogo de cozinha daqueles tapetes. Renata. Olha só, gente, que lindo. Esse tapete, esses tapetes aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse tapete aqui, eu fiz inspirado nesse tapete aqui, Renata, ó. Esse tapete, Renata, foi uma criação de Renata Crochê. Quem lembra de Renata? Se você estiver assistindo esse vídeo, Renata, um beijo pra você. Olha só, gente. Esse aqui é uma encomenda. Então, ela me pediu os dois tapetes menores, né? Tá aqui. Os dois tapetinhos e a passadeira. Esse barulho, gente, é porque tá tendo obra aqui perto. Então, vocês sabem, né? Olha só, a passadeira. A passadeira ficou assim. Ficou enorme também. Então, ela me... Essa cliente, ela me pediu esse jogo aqui. Gente, esse jogo aqui, com square. Eu tô vendendo ele por 200 reais. Porque como ele é com square, fica um pouco mais trabalhoso, né? Porque tem as... Aqui é como se fosse a flor. Tem que tá arrematando, tem que tá fazendo a união. Então, 200 reais esse jogo aqui, Renata. E de brinde, eu vou dar ela, ó. Esse porta-pano de prato aqui, que eu fiz vários, gente. Do morango. Já tem a videoaula aqui no canal também. É uma ótima opção aí pra você dar de brinde pra sua cliente. Ela vai amar. Tenho certeza. Fiz também, gente, mais uma encomenda. Vocês vão dizer, Isabela, é pronta entrega ou é encomenda? É os dois, gente. Me mostra pra vocês o que tem de encomenda. O que tem de pronta entrega, né? Que virou. Que é agora. Já vendi, né? Então, já tem que entregar também. Como se fosse uma encomenda. Mas eu tinha na pronta entrega essas peças. Essa aqui, gente. Esse tapete, ele é um sucesso. E as pessoas amam essa combinação, minha gente. Então, eu fiz um parzinho desse tapete, que é o tapete Alice. Eu ainda vou gravar o vídeo da passadeira pra vocês. Olha só que lindo. Aqui é uma encomenda também. É um parzinho. Vocês vendem um parzinho aí na cidade de vocês? Ou vocês vendem mais só o tapete avulso? Não deixe aqui abaixo nos comentários. Esse parzinho aqui, ó, eu vendi a 100 reais. Vou deixar ele aqui, porque já não tô sem espaço, gente. Olha só. Mais um modelo daquele tapete laranja. Que eu tô viciada nesse modelo, como eu falei pra vocês. Foi feito com fio matizado, gente. Do barbante, não. Do fio boca azul. Olha só que coisa linda. É muito lindo. Então, eu fiz esse. Esse aqui, gente. Como ele tá uma peça só, eu vou vender por 40 reais. Esse aqui também ficou bem lindo, gente. Olha só essa combinação. O matizado, ele vem com várias cores no mesmo cone, igual eu mostrei pra vocês já no vlog, né? Então, esse aqui também. Como só tem uma peça, eu vou vender por 40 reais. Fiz também... Olha só, gente. Fiz também dois tapetinhos desse. Esses dois modelos, eles são bem parecidos, né, gente? Mas, é modelo diferente esse aqui. Eu fiz com aquele mesmo bico do tapete chiquezinho, vocês lembram? Lembrando que aqui, ó, esses dois são pronta entrega. Esse daqui, ó, é uma encomenda. Esse amarelo neon, lindo de viver. E eu amei, gente. Eu amava. Eu queria muito trabalhar com esse amarelo neon. Eu amei, amei, amei. Fio 100% algodão. É boca azul. Maravilhoso. Então, eu fiz dois tapetinhos igual a esse. Pra pronta entrega também. Esses dois estão na pronta entrega. E fiz aqui, ó, gente. Esse tapete aqui é o tapete em nalva. Também tem videoaula aqui no canal. Deixa eu tirar aqui um pouco da frente. Ó. Também tem a videoaula no canal aqui nesse tapete. Eu fiz um jogo de banheiro, duas peças. Esse tapetezinho é o tapete da frente da pia, né? Que pode usar na frente do vaso também. E aqui é o tapetezinho, gente. Tá amassado. Pra usar na tampa do vaso. Então, esse jogo aqui é um jogo duas peças. Eu vou vender ele por 80 reais. Tá na pronta entrega também. Então, essas peças aqui, ó. Pronta entrega, encomenda. Encomenda, encomenda. Pronta entrega, que foi vendido. Graças a Deus. Então, é isso, minha gente. Esse vídeo foi pra mostrar pra vocês a minha produção. O que eu tinha na pronta entrega. O que eu não tenho mais. O que eu ainda continuo tendo na pronta entrega. O que eu vendi de encomenda. Como eu falei pra vocês, né? Tô começando agora a trabalhar com pronta entrega. Então, eu vim sempre mostrando pra vocês. Quero fazer... Me falem aqui abaixo nos comentários se vocês querem vídeo de produção da semana. Produção do mês. Que eu vou vir com esse tipo de conteúdo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Que esse vídeo tenha se motivado, né? Que essas combinações de cores tenham te motivado pra você fazer também. Esses modelos que vocês façam. Que vocês vendam bastante. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.